Música Música Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande Quão numerosos, ó Senhor, são vossas obras Encheu-se a terra com vossas criaturas Enviai o vosso Espírito, século E na terra toda a paz eleva o paz Se tirais o seu desespero, eles merecem E voltam para o pódio onde vieram Enviai o vosso Espírito e venasem E na terra toda a paz eleva o paz Enviai o vosso Espírito, Senhor E na terra toda a paz eleva o paz Se a glória do Senhor perdure sempre E alegre-se, ó Senhor, em suas obras Hoje seja-lhe agradável o meu canto Pois o Senhor é a minha alegria Enviai o vosso Espírito, século E na terra toda a paz eleva o paz Enviai o vosso Espírito, século E na terra toda a paz eleva o paz E na terra toda a paz eleva o paz